Chama de nojenta, logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta, logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta, logo você que chupa onde ela senta Para de ser ciumenta, fica discutindo à toa Pra que brigar se tem ouro e martins pra toda essa guarda na disciplina Para de reclamar, depois de amanhã é você que vai sentar Depois de amanhã é você que vai sentar Chama sua amiga de nojenta, logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta, logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta